Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim, tá bom? É o seguinte, ultimamente, gente, eu tô muito viciada em canais americanos, canais de pessoas que falam a língua inglesa, né? Então, hoje eu vim falar pra vocês algumas das minhas youtubers gringas favoritas do momento e de sempre, tá? São todas as que eu assisto mesmo, tá? E a cada dia eu vou descobrindo mais. Eu vou falar sobre a vida primeiro e depois do momento, tá? Então, tá, a primeira, gente, que eu acho que é a favorita de muita gente, de quase todas as pessoas que fazem vídeos no YouTube que são da área da beleza, amam, que é a Niki Tutorials. Featuring Wham Bam, mostly, because Wham Bam is, like, one of my top favorites. Gente, essa mulher é maravilhosa, sinceramente. Eu acho que as maquiagens dela são incríveis, ela é muito divertida, e eu gosto muito dela, tá? A segunda da vida é a Shan Exou, eu acho que é assim, gente, eu sempre falava Shan Exou. Só que aí um dia eu vi ela falando no Shan Exou. So that's how we are looking at now. As far as eyeshadow palettes go, there's a couple of options that I would recommend. You could either go the Jiffre Star route, or you could go the Urban Decay Electric Palette way, or as you could use single eyeshadows. I don't know which one I want to use today. I might use the electric palette. I don't even know if this is still available. Eu amo ela, eu acho ela muito legal. Eu adoro, 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 adoro os vídeos dela. Eu gosto, essas duas aqui são as minhas favoritas da vida mesmo, tá, gente? Essas duas, então. E uma curiosidade, eu não sou muito fã de descobrir novas gringas que fazem maquiagem, sabe? Eu gosto muito mais dos outros vídeos falando de produtos, falando que não gostam, de testando maquiagem, de, sei lá, gente, mas de tutorial, eu acho que são apenas três aqui que eu sempre vejo tutoriais dela. Quatro, na verdade. A terceira, gente, da vida é a Lauren Kurtz. Eu acho que é assim que fala. Lauren Kurtz. See, now for foundation, I'm going to use Mark Jacobs Remarkable Foundation in Bisque Neutral. To highlight underneath my eyes, I'm going to use NARS Radiant Creamy Concealer in Chantilly. NARS Creamy Concealer in Medium Slash Dark 3. I'm going to start by contouring my cheeks. Mas ela também é uma pessoa que eu adoro os vídeos de tutorial dela, tá, gente? Mais uma da vida, que é a Cutesy Girl 09. Hey, guys, welcome back to my channel. On today's video, I'm going to be showing you guys how to get this makeup look that I'm wearing right now. Então, essa menina é muito, 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 muito massa, gente. Não sei, ela fala espanhol e inglês. Então, ela tem vídeos em espanhol e inglês, tá? Uma favorita que é do momento mais viral da vida é a que eu já falei pra vocês, a Tati. Não fala assim, a gente fala Tati. Tati. Hey, guys, welcome to this week's WTF. So, we started the week off with the nothing over 10. So, today, we're hopping right back into the ridiculousness of WTF. And we're going to be trying out a $120 foundation. Now, you don't even get a full ounce. Essa Tati, gente, ela é aquela mulher mais velha, mais maravilhosa. Guarda isso, tá, gente? Maravilhosa. Oh, que mulher maravilhosa, gente. Meu Deus. Eu estou apaixonada por ela. Eu vejo todos os vídeos. Eu vejo os vídeos de WTF. Eu vejo os vídeos de OMG. Eu vejo os vídeos de tutorial. Eu vejo vídeos de dela testando as coisas, dela saindo, dela não sei o que, dela com a namorada. É a única, realmente a única que eu vejo todos os vídeos. Tem uma que eu gosto bastante também, só que nela eu fico indo e voltando. Que é a Nicole Guerriero. Eu acho que é assim que fala um dela. Nicole Guerriero. Gente, ela é bem grande. Hey, guys. Welcome back. Today, I want to do something fun and colorful and bold, totally out of the box than what I'm used to. So, to start, we're going to prep our face as usual. Today, I'm going to use the Bobbi Brown Vitamin Enriched Face Face, followed by my Best Damn Lip Mask. And then, I'm just going to stick with the YSL Primer that I've been using in the past couple of videos. Because, again, I don't know if I love it or I hate it. Mas, eu fico indo e voltando. Porque, às vezes, eu gosto dos vídeos dela, às vezes, eu não gosto. Eu não gosto do jeito dela. Que, pra mim, no meu ver, ela parece um pouco fútil no jeito dela. Mas, como eu não sei, eu fico indo e voltando, tá, gente? Mas, dela, eu também gosto mais dos vídeos de maquiagem, tá? Agora, as que eu descobri recentemente. A primeira que eu descobri foi a Tati. Depois da Tati, eu descobri, gente, a Roxette Orisa. Roxette Orisa. Gente, ela é muito legal. Ela tem pouquíssimos inscritos, mas a qualidade dos vídeos dela é perfeita. Eu acho que, gente, ela merece muito mais. Ela tem cento e tantos só, cento e tantos mil de inscritos só, gente. Ela é a menor, realmente, que eu vi até agora de gringa. Mas, eu adoro ela, gente. Ela tem vídeo tutorial de beleza, de produto, sei lá, gente. Todas aqui são de beleza, tá? Então, depois eu descobri a Caitlyn Lights. Caitlyn Lights. Gente, essa menina, ela é muito grande. Ela já tem uma parceria com a Makeup Geek, se eu não me engano, é. Gente, essa menina é muito legal. Eu adoro ela. E dela, eu gosto mais dos vídeos de produtos. Mostrando produtos, textos, produtos, essas coisas. Uma que eu também vou e volto é... Ela chama... Gente, o nome dela é muito estranho. Eimer. Eimer. Eu acho que é Eimer que fala. Eimer McLeron. Não sei, gente. Você que fala... Você que escreve Eimer McLeron. Moving on to the lid now. I didn't have an eyeshadow that was a dory blue. So I'm layering two eyeshadows to get the color I want. I'm starting off with this light blue first. I'm packing it all over the eyelid. And then I'm going in with this deeper shade of blue. And this is a metallic fin. E eu adoro essa menina. Ou essas maquiagens dela é lindas. E eu vi num... Eu vi ela, gente, num tutorial da Bruna Tavares. Que a Bruna Tavares indicou, se eu não me engano. E daí eu fui ver. Eu gostei das maquiagens dela. Só que eu vou e volto, sabe? A primeira coisa que eu descobri se chama Michelle. Ela é do canal... Eu acho que é esse canal, tá, gente? Ready, Set, Glamour. 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 Hey, guys. It's Michelle. Welcome back to my channel. So, today, I am going to be doing a pretty fun tag video that I have seen going around recently. It's the How I Did My Makeup in High School Tag Challenge. Whatever you want to call it. For me, it's probably going to be quite a bit of a challenge. Eu gosto muito dela. Eu gostei muito dela. Ela tem cara de indiana, gente, sabe? E eu achei a pele dela muito bonita. A cor da pele dela morena, assim, cabelão, cabelo liso. Ai, que linda. Eu achei ela linda. E eu gosto muito dos vídeos produtos também. E a última que eu descobri ontem, e eu tava vendo os vídeos dela hoje também, que o nome dela, eu não sei como é que fala. Eu acho que é Cassie Holmes. Cassie Holmes. Eu acho que é assim. Gente, esses nomes são muito difíceis, tá? Desculpa, mas... Hey, guys. So, in today's video, I'm going to share with you this smoky makeup look. This is what I had on in my Ulta haul. Love this look. I love it, I love it, I love it. So, I wanted to do a tutorial for it. And then I also wanted to try some new products for you guys. So, I have some new first impressions for you. They're all face products for the first impressions. And, yeah, I just wanted to share them with you and wear them on. Eu acho que é assim que fala, e ela é muito, muito, muito legal. Eu acho que ela tem cara de ser a mais normal de todos aqui. Não que todas sejam fúteis e tal, mas todas tem um jeitinho, sabe? Eu acho que youtuber gringa tem um jeitinho de falar e não sei o que. Não sei, gente, tá? Eu sou o que eu percebo. Mas, ela é muito legal. Eu gosto muito dos vídeos dela, tanto de maquiagem quanto de produtos. E é isso aí, gente! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de... Indicando youtubers gringas pra vocês. Que são muito boas mesmo, tá? E é muito bom pra você que já sabe inglês e quer continuar ouvindo sempre, tá? Então, você pega essa dica aí. Vai ver vídeos do YouTube em inglês. Porque senão você não vai conseguir deixar o seu inglês nos trenques, tá? Essa maquiagem aqui eu fiz só com produtos baratinhos. E vai entrar já, já, essa semana no canal, tá bom? Não se esquece de clicar no gostei aqui embaixo pra mim, gente. Se inscreve no canal. E não esquece também de me seguir em todas as redes sociais, que eu estou sempre por lá, tá bom? Beijinhos! Até o próximo vídeo. Tchau!